Laudo, já informações da depredação do que aconteceu ontem em Brasília. Lu, por favor, sua informação. Olha, Cláudia, o Palácio do Planalto está divulgando aqui um relatório preliminar de todas as obras, acervo artístico e arquitetônico aqui do Palácio do Planalto que foi destruído durante a invasão de ontem aqui no Distrito Federal. Segundo o Governo Federal, ainda não é possível ter um levantamento minucioso de todas as pinturas, esculturas e peças de imobiliário que foram destruídas, mas que é possível ter pelo menos uma noção. A avaliação preliminar está sendo feita pela equipe responsável, mas já se sabe o seguinte. Aqui no Andar Térreo, a obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo, de 1995, é uma bandeira que a gente costuma, inclusive, fazer link de frente dela. A bandeira, ela parece que ela está tremulando ao vento. Ficava nas salas do porta-voz da Presidência da República aqui, durante o governo Fernando Henrique, por exemplo, durante o ex-governo, o presidente Lula, o primeiro mandato, e agora estava no andar térreo aqui do Palácio do Planalto. Essa bandeira, ela foi encontrada, esse quadro, melhor dizendo, foi encontrado na água, porque foi inundado aqui, os manifestantes abriram hidrantes, e foi totalmente inundada essa parte aqui do térreo do Palácio do Planalto. Esse quadro foi encontrado boiano. A galeria dos ex-presidentes, também que a gente costumava mostrar nos links, com foto de todos os ex-presidentes da República, ela também foi totalmente destruída, e as fotos jogadas pelo chão. No segundo andar, quadros rasurados ou quebrados, especialmente fotografias. O estado de diversas obras não pôde ainda ser avaliado, porque é necessário aguardar a perícia e a limpeza do espaço. No terceiro andar, que é o andar do gabinete do presidente da República, a gente tem obras as mulatas de Dica Valcante. É a principal peça do Salão Nobre do Palácio do Planalto. Ela foi encontrada com sete rasgos de diferentes tamanhos. A obra é uma das mais importantes da produção de Dica Valcante. E o valor estimado dela, Cláudia, é de 8 milhões de reais. Mas o Palácio explica que obras dessa magnitude costumam alcançar valores até cinco vezes maiores em leilões. Tem uma outra obra, o flautista de Bruno Jorge, é uma escultura em bronze que foi encontrada completamente destruída com pedaços espalhados pelo salão. Está avaliada em cerca de 250 mil reais. Tem uma escultura de parede em madeira quebrada em diversos pontos. Essa obra utilizava galhos de madeira que foram quebrados e jogados longe aqui, segundo o Palácio. A peça está estimada em 300 mil reais. Tem uma mesa também que foi utilizada na época pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek, logo que o Palácio do Planalto foi construído. Essa mesa foi usada como barricada pelos manifestantes. A avaliação ainda está sendo feita, se é possível a restauração. Tem uma mesa vitrine de Sérgio Rodrigues. O imóvel abrigava informações do presidente em exercício e teve o vidro quebrado. Agora, o que está doendo no coração dos historiadores e também do setor de patrimônio aqui do Palácio do Planalto é um relógio de Baltazar Martineau. É um relógio de pêndulo do século XVII, que foi um presente da corte francesa para Dom João VI. Martineau era relogioeiro de Luiz XV. Existem apenas dois relógios desse autor no mundo. Um estava aqui no Palácio do Planalto, a outra peça está exposta no Palácio de Versalhes, mas possui a metade do tamanho que a nossa obra aqui tinha. A avaliação é que esse relógio foi totalmente destruído e não há ainda expectativa de possibilidade de reconstrução, o que leva aqui à curadoria do Palácio do Planalto dizer que a recuperação já está sendo pensada. Eles já estão fazendo essa análise preliminar, não há ainda um prazo, nem qual vai ser o custo para a restauração dessas obras de arte. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. A gente volta contigo daqui a pouquinho, então.